Mais uma. Danilo Pereira Nogueira foi preso na zona rural de Gitaú, na sul da Bahia. Ele é acusado de assaltos a bancos e caixas eletrônicos no interior do estado. Danilo faz parte de uma quadrilha de assaltantes mortos em confronto com a polícia depois do último assalto a um caixa eletrônico em Itagi, na sexta-feira. Segundo a polícia, Iramar Barreto de Jesus estaria contando o dinheiro do roubo quando foi surpreendido pelos agentes. Houve confronto com mais três indivíduos que foram a óbito e lá havia todo o material que está sendo apresentado aqui. Ele nega a participação desses assaltos, mas nós temos outras provas mais robustas nos autos que indicam a participação de todos os indivíduos desses assaltos já indicados. Os outros mortos foram os irmãos Danilo e Bruno Oliveira Barreto e Mimael Cardoso da Silva. Junto com eles, a polícia encontrou armas de grosso calibre, munição, coletes à prova de bala e todo o dinheiro retirado do caixa eletrônico de Itagi, 38 mil reais. Através dos explosivos usados na ação criminosa, os investigadores descobriram que a mesma quadrilha também fez assaltos a bancos em Ibirapitanga, no dia 7 de junho, Itapebi, no dia 9 de maio e Uruçuca, em 16 de abril. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, nos últimos cinco meses, 59 assaltantes de banco foram mortos ou estão presos. Ao todo, 12 quadrilhas já foram desarticuladas. Em relação às ações criminosas aqui em Salvador, a polícia já tem pistas dos bandidos. Estamos partindo para duas frentes, um trabalho de inteligência forte em cima das quadrilhas que já vinham atuando no Rouba Banco aqui na capital e em cima também da identificação dos explosivos. Temos alguns explosivos identificados e vamos também atrás das empresas que tinham autorização por parte do Exército para comercializar esse tipo de artefato.